Olha, nós já discutimos esse assunto aqui, inclusive, com a nossa pesquisa do PNAPAN. A Petrobras fechou um acordo de quase 3 bilhões de reais, de dólares, melhor dizendo, com investidores e encerrou a ação na justiça americana. E nós convidamos para participar do Jornal da Manhã o advogado André Almeida, da Almeida Advogados. Ele, inclusive, é o responsável por esse acordo fechado nos Estados Unidos. Doutor André, como vai? Bom dia, obrigado pela sua atenção. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Bom, para que nós possamos entender, nós já debatemos esse assunto aqui, mas em relação ao resultado, o que esse resultado representa de forma significativa? Vamos lá, esse resultado significa o fechamento de um capítulo triste da história da Petrobras. E, obviamente, foi um excelente negócio para a empresa. A empresa, ela conseguiu se estafar de uma exposição ao ridículo, que seria a sua condenação, ou a sua exposição ao júri popular nos Estados Unidos. Quando eu ingressei com a Clash Action contra a Petrobras, no ano de 2014, nós sabíamos que os elementos jurídicos eram indefensáveis para a empresa. De tal de contas, se aqui ela se coloca na posição de vítima, de forma alguma, esse argumento seria válido e confirmado nos Estados Unidos. Então, era uma questão de tempo para a empresa das duas uma, ou ser exposta ao ridículo, ou fazer um acordo. O que ela acabou fazendo, o que eu acho que foi muito melhor, para a Petrobras, para o Brasil e para os acionistas minoritários. Nós conseguimos fazer um tempo para a Petrobras ficar-se exposta e depois livre de uma série de atos de má gestão e má governança corporativa, que deterioraram o valor da empresa e que a colocaram em um patamar muito aquém do que ela representa na história brasileira. Felipe Moura Brasil, doutor André Almeida conosco. Doutor André Almeida, segundo o acordo, a Petrobras vai ser considerada, então, vítima dos atos revelados pela Operação Lava Jato, conforme reconhecido por autoridades brasileiras, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Qual é a importância disso? A Petrobras não ser considerada responsável, ser considerada vítima desses atos? E queria que o senhor comentasse também essas notícias de que os investidores brasileiros também querem ser ressarcidos, mas aqui dependem de uma justiça que não funciona tão bem quanto a americana. Na verdade, eu gostaria de fazer uma menção de que a Petrobras não foi considerada, com o mesmo acordo, como vítima. Ela, na verdade, assumiu a sua responsabilidade pagando 3 bilhões de dólares e, obviamente, o fato de haver um desembolso econômico de quantia tão elevada, a coloca na posição não de vítima, mas de agente, de atos que causaram prejuízos aos investidores. Na verdade, a Petrobras, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, se coloca na posição de vítima, mas se coloca de forma inadequada. A Petrobras foi, obviamente, liderada por um grupo que a prejudicou muito, mas ela, enquanto companhia, tem responsabilidade aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Por tal razão, ela já pagou o valor de 3 bilhões de dólares em uma ação que eu movi nos Estados Unidos e é também em uma ação civil pública que eu estou movendo, representando aí de mim, perante a justiça brasileira. E o argumento de que ela é vítima é um argumento conveniente para a Petrobras, é um argumento conveniente, muitas vezes, até para o Ministério Público, mas inadequado, sob o ponto de vista jurídico, porque uma empresa tem responsabilidade perante a sociedade e perante os seus acionistas. Ou seja, para concluir, a Petrobras tem uma obrigação moral, ética, de indenizar os seus acionistas pelos prejuízos que ela causou, tanto nos Estados Unidos e agora no Brasil. O senhor representava a Petrobras ou o consumidor? Os minoritários também, né? É, os minoritários. Os acionistas. Sempre representam os acionistas minoritários da Petrobras, contra a Petrobras, na busca por uma indenização pelos valores que eles deixaram, que eles perderam em virtude da depreciação do valor dos potéis da Petrobras. Esse dinheiro vai para os acionistas, fica para quem? Esse dinheiro da indenização vai para os acionistas da empresa. Lá nos Estados Unidos. Comparam ações nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Exatamente. Uma indenização equivalente ou até superior já sendo pleiteada na justiça brasileira, para que os acionistas brasileiros, assim como os estrangeiros, recebam minorizações equivalentes, proporcionais. Doutor André Almeida, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan, obrigado pelos clarecimentos e até uma próxima vez. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.